Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos agora à aula de Geografia? Nós vamos hoje da página 102 até a página 109. Já vou adiantando para vocês que dessa vez tem uma folhinha, tá? Para os exercícios das páginas 102 e 103 e da páginas 108 e 109. Essas quatro páginas são exercícios, só que eu estou mandando uma folhinha para vocês para responder na página 102, o exercício 1 e 2 e na página 108, o exercício 2, tá? Então, vocês já sabem que tem uma folhinha que fosse para vocês poderem responder. Nós vamos iniciar o capítulo 4, Cuidando do Ambiente. Na página 104, vocês irão montar, tá? Um quebra-cabeça. Vocês vão ter que ir lá atrás, no desencate das folhinhas de trás, na página 191, tá? Recortar, montar e colar. Primeiro recorta, depois monta e por último cola. Tem um espaço na página 104 para poder fazer isso. O que nós vamos falar? Vamos falar sobre melhorias das condições ambientais, tá? Vai falar na página 105 sobre o aterro sanitário. O que são aterros sanitários? O que são saneamentos básicos? Então, eu vou falar para vocês. Olhem essa foto, que triste. Estão vendo as crianças brincando dentro, praticamente não, né? Dentro do esgoto de uma água suja. Então, olha só. Saneamento básico é um conjunto de serviços compreendidos como distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. Os serviços de saneamento impactam diretamente na saúde, qualidade de vida e no desenvolvimento social como um todo. Vamos continuar? Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse vídeo. Ele vai falar exatamente o que nós vamos aprender nessas páginas. Saneamento básico, consumo de lixo, a consciência e conscientização da reciclagem. Ele é bem simples. Em vez de acrimir as páginas hoje, vocês irão assistir, tá? Ouvidos bem abertos, boquinhas fechadas. Preste atenção e bom vídeo. Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo. Quer dizer, quase todo mundo. Mas será que sabemos mesmo onde é o lugar do lixo? Este é o lixo que geramos. E quando jogamos fora, termina nossa responsabilidade e ele desaparece como mágica, certo? Errado! Ele não desaparece como em um truque. E a responsabilidade pelo que acontece depois também é nossa. Sim, quando está todo misturado, o lixo é levado para o aterro sanitário. Ou ainda para lixões. Só que temos dois problemas. Primeiro, no Brasil os lixões estão proibidos por lei, porque causam graves danos ao meio ambiente e à saúde. Segundo, os aterros sanitários estão cada vez mais lotados. E logo não haverá mais espaço para tanto lixo. Mas a boa notícia é que isto não é lixo. Pois é, eles são resíduos. O lixo é o que não serve mais para nada. Mas os resíduos ainda têm muita vida. Ainda têm muito valor. Eles só precisam ser separados. Isso é coleta seletiva. Ou seja, a separação dos resíduos entre secos, úmidos, perigosos e rejeitos. No próprio local onde são gerados. Começando pelos resíduos secos, que são os papéis, plásticos, vidros e metais. Uma figura muito importante aqui é o catador de materiais recicláveis. Ele é um prestador de serviços ambientais. Seu trabalho é recolher, selecionar e encaminhar os resíduos secos para os centros de triagem, onde são separados para as diferentes indústrias de reciclagem. E tudo isso reduz a exploração de mais recursos naturais. Depois temos os resíduos úmidos. Pelo menos metade do que jogamos fora são restos de alimentos crus ou já cozidos. Eles são um dos maiores responsáveis pela lotação dos aterros. Uma primeira forma de evitar isso é evitar o desperdício. E o que for descartado, levar para uma composteira caseira para virar adubo orgânico e ser usado em plantas e hortas domésticas. Agora chegamos aos resíduos perigosos. Dentre eles, podemos destacar as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos de seus componentes e medicamentos. Eles são perigosos, pois contêm substâncias altamente tóxicas quando em contato com o meio ambiente. E aqui a responsabilidade não é só de quem consome, mas também de quem produz. Por isso foi criada a logística reversa. Isso quer dizer que os fabricantes são responsáveis pelo destino final de seus produtos, garantindo assim que os resíduos perigosos não contaminem a terra, a água e o ar. E os consumidores devem descartá-los nos locais de coleta, nunca no lixo comum. Por fim, chegamos aos rejeitos. Eles são os resíduos que não temos como reciclar e deveriam ser os únicos a irem para os aterros sanitários. Lá eles são enterrados e tratados e no final o local do aterro pode ser recuperado. É fácil perceber que a solução está na mão de todos, do governo, das empresas, dos catadores e com a população. Isso é a responsabilidade compartilhada. No Brasil, existe uma nova lei que garante a boa gestão dos resíduos. E quem não fizer a sua parte pode ser multado por crime ambiental. Assim, se informar, estar atento e cobrar as autoridades é muito importante. Pois essas mudanças não podem esperar, sabe? Bom, quase todo mundo sabe. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Então, assistiram? Viram? Não é muita novidade. Vocês já viram muitas coisas que foram... Muitas coisas já foram faladas aí nesse vídeo. Então, aproveitem agora. Leiam os textos, façam as atividades, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, se vocês precisarem de ajuda, me procurem. Um beijo, terceiro ano. Tchau, tchau.